Cabelo da cor do por do sol Ela sabe que é bonita, fora do normal Jeitinho sensual, que pode ser fatal Ela sabe, ela domina, ela não rana o real Mas no fundo ela é legal, mas no fundo ela é legal E ela sabe que é bonita, fora do normal Jeitinho sensual, que pode ser fatal Ela sabe, ela domina, ela não rana o real Mas no fundo ela é legal, mas no fundo ela é legal Cabelo da cor do por do sol Vermelho, cor dourado, cintilante, perfumado Pele clara como a luz da lua E o rosto de menina, ela sabe que é bonita É, ela chega, ela para, ela mexe Ela joga pra cima, ela desce Ela tem a malícia e o jeito Sabe tudo, mas isso é segredo Sensual é menina, é mulher Pode tudo e não sabe o que quer Ela vai rebolando, vai! Ela sabe que é bonita, fora do normal Jeitinho sensual, que pode ser fatal Ela sabe, ela domina, ela não rana o real Mas no fundo ela é legal, mas no fundo ela é legal E ela sabe que é bonita, fora do normal Jeitinho sensual, que pode ser fatal Ela sabe, ela domina, ela não vale o real Ela sabe que é bonita, fora do normal Jeitinho sensual, que pode ser fatal Ela sabe, ela domina, ela não vale o real Mas no fundo ela é legal, mas no fundo ela é legal E ela sabe que é bonita, fora do normal Jeitinho sensual, que pode ser fatal Ela sabe, ela domina, ela não vale o real Mas no fundo ela é legal, mas no fundo ela é legal Ah, ah, ah